Música Aconteceu no plenário Iris Resende Machado uma homenagem aos profissionais da enfermagem do estado de Goiás. A sessão solene foi proposta pela deputada delegada Adriana Corce, que é uma grande defensora dos direitos de todos os profissionais de saúde. A deputada aproveitou o momento para reforçar a importância da aprovação do projeto de lei 2564, que estabelece piso salarial para os trabalhadores da enfermagem e está em tramitação no Congresso Nacional. Nós propusemos que aqui, em nome do povo de Goiás, a Assembleia faça essa homenagem e também declare o apoio às suas lutas profissionais pela valorização. Estão vários projetos em andamento, como o piso salarial, que está em votação no Congresso Nacional. Está aqui na casa um projeto da minha autoria, que propõe, que assim como em São Paulo foi aprovado, que conte em dobro o tempo de trabalho na pandemia para os profissionais da saúde, então, portanto, incluindo os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos que atuam nessa questão e que dedicaram sua vida a nos proteger nessa pandemia. Ao todo, 26 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram homenageados nessa segunda-feira. Um dos objetivos da noite é comemorar o Dia Internacional da Enfermagem, que acontece dia 12 de maio. Para a gente é imenso orgulho representar esses mais de 70 mil profissionais da área da saúde, que temos hoje só escrito no Corém, então, quer dizer, é uma população imensa de profissionais que estiveram ali no olho do furacão e agradeço, porque realmente é uma homenagem que vale a pena estar aqui e realmente é uma classe que merece. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, Edna de Souza Batista, falou do relevante trabalho dos profissionais durante a pandemia da Covid-19. Ele trabalhou de forma espetacular, trabalhou sem EPI em quantidade e qualidade, trabalhou com pessoas contaminadas com a Covid-19 de um vírus desconhecido que nós ultrapassamos dois anos da pior crise sanitária de um século. E o enfermeiro, o técnico de enfermagem e os estudantes colocaram à disposição cuidando de pacientes de Covid. É isso que eu gostaria de deixar, é uma honra muito grande estar aqui e a categoria de enfermagem, ela está preparada em todos os seus conhecimentos científicos e habilidade técnica, de forma segura, para cuidar da nossa sociedade. Maria Aparecida de Souza, enfermeira há mais de 12 anos, falou do sentimento de ter o seu trabalho reconhecido e aproveitou para reforçar a importância da luta da classe pelo piso salarial. Hoje é um momento extremamente especial, é um momento em que nós estamos sendo reconhecidas e lutamos pelo nosso piso salarial e pelas nossas 30 horas. Então, nós estamos muito confiantes na votação que será dia 4 de maio e com grande e muita emoção que estamos aqui para receber essa homenagem. Maria Aparecida Carolina Pessoni Muito obrigado.